E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Aí ele seria um buu mano, já vamos ver o Rio de Janeiro se é o... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando. A porra da praza! A porra da praza! A porra da praza! Sabe doce aqui hoje? Depara no espeto! Confima na hora ou do cérebro expert! Achei que fosse iri a mudar bem, mas eu sou mais esperto! Você é esperto, tá ligado? Que o raio tibeta Você vem, só que você não tá perto Você é esperto! E eu sou esparta Tá ligado que você era o tábua, tá ligado que você tá fanguando Verdade, tá do infinito e tá fudindo fazendo erros Será que você tá no espartanos?! Ei! Ô! Cê aqui que eu já me aconselho! Pó! 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 Pó Pó! Pó Pó! E o que? Riva! 3. 2. 1. E faz! Vou saber muito bem essa parada Pois eu levei as joias da manofó pra minha quebrada Cê sabe muito bem, versus avassaladores Olha pra esses mano, a cara é dos picadores O que eu quiser, o corpo é meu Eu não tô te entendendo, é só o dinheiro em fim Hoje eu tô exerterno, vou atentar com a mano, rimando Hoje eu faço o show, cheguei dentro da sua casa Você tá embaixo do meu pé e eu tô te vendo Fazendo faz o que você quer com a sua vida Só que você peca, só me quer te instalarica Acabou a careca A larica, acabou a careca Por isso, mano, que eu vou afastar Vai ficar careca e com estima tocando Eu não entendi Por isso que agora divino fofo nesse fim A larica vai ficar careca A que é sem ladaria Pode ficar tranquilo desde o dia da lisinha Quando desceu eu não perguntei nada Então você vai entendendo como eu faço aqui Porque é improvisada Ela vai ficar careca Vai virar meu alvo Hoje ela vai entrar Pro monte dos calvos Tudo é sua mente atrasada Querendo me aceitar com a flecha Parar com essa ideia Porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo Com arte na mão Ia mostrar que você tinha um canão Falava que é mais Mas tudo isso eu já vi da sua parte Negão Pega atenção Se acha que é pá Mas não vai pegar meu Eu arco o puto Pelo da curva Mano, às vezes eu vejo que tô Faito Foda se essa vida é injusta Mas conseguindo Eu não paro Quero que se foda Cudo na luta Eu tô mandando Disparo E amassando Para o filho da puta Você tá fudido Porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe Nunca foi puta Ela fez MC Essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo o putão Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal Mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Do pai Ela ser uma errada Misturei essa pegada Ao filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na luta Roda pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo Só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos tratos E presto minha força Vem eles prosseguir Não vou ficar insistindo Eu nunca iria evoluir Não queria falar Do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo o papinho tirar Nas ideias nós sabíamos trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta É o jeito que cê quer te falar É o jeito que a gente cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós carregamos o porralho Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Ele não conhecia Lardinha Por isso que agora é pipoco Vocês conhecem aqui na palhinha O meu pulpo é da socafoco Só que no final de tudo Meu mano vai ser que é bucão Eu toco fogo Mas não toco forte Quando é perigo Cê para no chão Fala que eu não era tudo isso Sabe eu sou sagaz Até porque mano Na rima você é eficaz Só que no final de tudo Você meteu no louco Eu sou tudo isso Tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas contra a devilzinha C não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois contra a devilzinha C tem que tomo uma goza Eu cheguei na aldeia Vou roubar o seu lugar Tô mais rinda Eu vivo bem Tô muito mais gostosa Ei! Não, não, não Oi, vem Oh, mano Pra roubar o seu lugar Cê tem que ser bonita Cê tem que não gostar Tá imposto, batida Divide, desesperta Prepara a comida Cê quer competir E sem chance, querida Então você fala Cê quer ganhar de mim Vence a rainha No chumala Ei, caramba Vence a rainha 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 Cê acha que é boa Mas amiga cê não é Por isso que a devil Chega para de pisar Aê, Bob Vamos fazer o pinguite Se dá uma estalteia Minha amiga Que eu roubo o seu lugar Tudo bem que cê ca É sua primeira chance Parece que não roubou Essa coisa que valeu Essa coisa que valeu Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando Até me intimidar Sendo que eu vejo medo No seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só por isso Devozinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho Eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas por favor Não vem me forjar Que esse papinho Que eu sou o hip-hop E eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Eu vou te explicar Sem saudade No seu medo Vejo dorado Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E pro gira em torno Da sua pumba Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha Sua rima tá a puta Que puta hipocrisia Desenho em sim Como não é brincadeira Se dançou em defina Essa montanha russa Faz favor Não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a devilzinha Que rima linda O prato fez instrumental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar Por isso que até não chega Para se expressar Fazer uma igual Eu sou potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Mas de prato é diferente Já bom Mas tudo que cê fala É do seu físico Eu não consegui Ver você no seu eu lírico Ô amigona Desde aqui você sai morto E entendi que nada A gente entorna do seu corpo Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima Mas que eu tenho hip-hop, isso é proibir Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho com o meio de terraço Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu sou mato reto na veia E hip-hop, esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que você vai tomar uma surra Sem dúzia rima no assunto que você quiser Pois toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte, por isso eu tô montando meu enredo Revolucionário que nunca fiz ou no gueto É literatura branca, me sinal do ar ser preto Você acha que eu não rio assim como que eu tô doceiro? Tudo bem, eu moro aqui, eu tô no topo, eu sou pleno Você lembra quando você falou no coliseu? Me desculpa pra mim, eu tô no dor da cena O cuirinho tinha aula, você é o outro professor Você tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado, eu venho com dois pés na porta Não adianta, você tem militância, você não é saco Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu te botei carregar as indentas Eu sou militante pra caralho, mas não é militante Induíte a minha militância, não se limita a minha presença Tô fugido, é um arrobado Cadê tua ponte? Por que você não encara? Eu só vejo medo Quando eu tenho medo, eu arranquei tua cabeça e não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o bagulho é muito louco, tá ligado? Que eu tô te acampelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, me dá risa Você só tem militância quando ela te convém O paz e meu mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o assunto tá difícil de correr atrás Quando a gente decide correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto você acha Que é o tio relando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Você acha que é bom porque largou na frente De virada é bem agotoso, pega minha mente Tá correndo atrás da bola Meu mano tá ligado, tu tá de marola De olho tá do quick diva, vem pra ver Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola Não é agulhador, não é agulhador É o ano que se calou E se não for zagueiro, comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor, porque é zoado A nossa cara feia que é mais quadrinho Do que cem por cento do seu dente Que nunca e tal nem que não morre Todo presente já não morre Se eu não ter teu ataque, eu quero receber a resposta Leão da sua no frio chocando Mas aí eu tô focado, não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado Sem silenciador agora, você foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me calhando a metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu quero não dar, eu tenho algo mesmo Novidade, a cara do John é pra dentro Se eu não me derrima, continua Sabe que faz novidade? Que depois da batalha eu vou deixar o povo Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só do jogo Já que é pra agredir a chuta e errer a bola Aceitei o seu pouco, pus a sua cara pra fora E mais de 3, 2, 1 e a a Mas hoje você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você quer que eu tô, pegue a mão Porque se eu invada, vai buscar no erro, João Boa noite, Matalha da aldeia, pode ir pra cá Boa noite, deixa pra depois Agora é a nossa, então você quer nós dois Sem maldade de ti, eu estou feliz em casa Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim, não vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta nos abusos e a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, você recusa o boa noite Agora sofre o arrepimbo de atraso Você tá bem depois desse desafio É sério por aqui, meu mano, seré aliado Você recusa o boa noite, noite é boa, ser amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, nunca me leva a casa na cama Porque você tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, você curteu minha nova folhinha A boca, mas é sangue frio Prado, como você tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, puxar de ti Me conta você, como é que tá na UTI? Eu vou agora no UTI, sei Eu vou, já foi o Rio de Janeiro Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC E aí, eu vou, já tá ligado que esse é o round Vamos, vai voltar lá para o seu playground Meu, o melhor de graus é porque eu tenho o vouch Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado Que suas imagens é muito feia O afalo já vem chegando com as imagens Mas nós é legal de batismo Quando ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99, pode valer esse buiço Porque o que eu já tô virado no meia-meia Só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho, depois eu acorde o Guarulhos Que é a terra do Trap 2777 Não tem problema se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Aí meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago extra pra nós Você vai perder Já falei que eu sou capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você é MC que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu gosto minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me tocar o terror Você não é o Neymar na pastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa voz você tá fredendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time Tá ligado que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede Cala a rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Mas eu me lembro Mano, o argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se vocês estão gostando é só você se concorrer Eu tô ligado porque você sacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou a ser dia perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual o do óleo, vem de subasa Meu óleo vem de subasa Mas você tá ligado que eu arrumando Você não arruma nada porque você tá chapando Seu óleo vem tudo subaseado Você vê, você tá travado E tá ligado que agora é essa ideia Se você atravessa a rede, você não marca o ponto Se atravessa a rede, você tá na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu chute é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E você me entendeu Porque o seu verso nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o centro de casa Você acha que ela vai chutar bola pra fora do estádio Do menino você tá moscando Então a batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar, você não passa de ser o Elano Junta, lá pra cima, vai ligado Bate a nave E depois que você junta aparece o meme E dá a bola caindo lá na Vila do Chaves Bora Boa, 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 boa